Circuito de Ívola com mudanças na área de escape e agora mais desafiador para quem quiser ultrapassar o limite de pista, Kimia Tonelli e Mick Schumacher participam de testes da Mercedes no circuito de Silverstone e Scuderia Ferrari será 4 décimos mais rápido por volta com a nova atualização. Vamos trazer neste vídeo as principais notícias desta quarta-feira. E vamos começar esse vídeo informando que teremos novidades no circuito de Ívola, que vai ajudar os comissários de prova com a questão de limite de pista e deixar a corrida mais desafiadora para os pilotos. Foi flagrado mudanças em algumas curvas no circuito Enzo e Dino Ferrari. O circuito, todo mundo chama de circuito de Ívola. Algumas partes de asfalto na área de escape foram reduzidas e colocaram cascalho, britas, como forma de punir os pilotos que querem ganhar tempo ultrapassando o limite de pista. Entre essas mudanças, temos a parte de asfalto na curva 9, sendo totalmente removida. A parte de asfalto nas curvas 11, 12 e 13, que foram bem reduzidas. E também na saída da curva 14 para a curva 15, que foram adicionados cascalho, como forma também de evitar que os pilotos vão para a área de escape e tentam ganhar alguns décimos com essa atitude. É, agora se o piloto for para a área de escape, vai perder tempo, além de atrapalhar outros pilotos, pois eles podem acabar levando brita para a pista. E se chover então, corre o risco do piloto ficar preso na caixa de areia. Será então que teremos safety car ou até bandeira vermelha no grande prêmio de Ímola? Bom, só espero que tenhamos mais emoção na corrida, já que é bem complicado fazer ultrapassagens lá no circuito de Ímola, que só tem uma zona de DRS. Então pode ser que, com isso, tenhamos um safety car para bagunçar a corrida. E falando do grande prêmio de Ímola, que irá acontecer nos dias 17 a 19 de maio, sabemos que algumas equipes vão trazer atualizações para os seus carros, como a Mercedes, a Ferrari e até a Red Bull. Mas vamos focar nesse vídeo sobre as atualizações da escuderia Ferrari, pois será a primeira atualização da temporada no carro do Charles Leclerc e do Carlos Sais. E parece que essa atualização vai ser braba, hein? De acordo com o portal italiano do Fórmula Uno, os novos dados do simulador da equipe italiana indicam que essa atualização vai fazer com que o SF24 seja até 4 décimos mais rápido por volta. Além disso, com esse upgrade, Leclerc e Carlos Sais vão poder lutar novamente pela pole position. Vimos até agora que a Ferrari tem um bom ritmo de corrida, mas na classificação eles acabam sofrendo. Com esse upgrade, além do carro ficar melhor nas curvas lentas, o carro também vai ter um ritmo melhor durante a qualificação e também melhorar o aquecimento dos pneus sem desgastá-los. É, estou louco para ver se isso realmente vai acontecer. E lembrando que amanhã, quinta-feira, já está previsto o início do segundo dia de filmagem permitido para a Ferrari, que vai acontecer lá no circuito particular em Fiorano. E vamos poder ver como que vai ficar o carro da equipe antes de chegar ao grande prêmio de Imola. E aí, será que teremos a Ferrari mais perto da Red Bull depois desses upgrades? E tivemos nesta quarta-feira o Kimio Tonelli e o Mick Schumacher pilotando a Mercedes W13 no circuito de Silverstock. Já até divulgamos aqui no Point F1 na semana passada que a equipe Mercedes queria comparar o seu piloto reserva, o Mick Schumacher, com, talvez, o seu futuro piloto, o Kimio Tonelli, para ver quem tem o melhor desempenho. Bom, pelo menos é o que está informando os portais sobre Fórmula 1, que alegam que esse teste é um parâmetro para decidir se Kimio Tonelli já vai pilotar na Fórmula 1 ainda esse ano pela equipe Williams. E, infelizmente, ainda não temos nenhuma informação de quem bateu primeiro. Ops, derrei, desculpa. De quem foi o mais rápido. Mas amanhã teremos o segundo dia de testes. E, claro, se tivermos qualquer novidade, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Tchau!